Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui nessa terra tão abençoada, poder falar com meus amigos de recente, de outras cidades do interior, companheiros que nos prestigiam o trabalho da Federação Espírita de Pernambuco. No nosso encontro, que terá quatro partes, nós falaremos sobre comunicação social espírita, inovações nesta área, que novidades, que projetos, que ideias podem ser apresentadas, vamos ter um espaço para a interação com o público, para que vocês também tragam as suas experiências, para que a gente compartilhe aqui com os demais e é com muita honra e com muita alegria que aceitamos a missão de estar aqui com vocês. Nós temos uma série de limitação, e nós não somos da área, eu não sou jornalista, eu não sou comunicador visual, eu não sou formado em relações públicas, não sou realmente da área de comunicação. no novo meio espírita, nós temos uma linha de deficiência nesse setor. Então a gente tem sempre, muitas vezes, que se utilizar os companheiros, não atentos à área, para que possam também dar sua contribuição na medida do que seja possível. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, o Mestre Maior, o Amigo de nossas vidas, para que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos deixe a sua paz. O nosso encontro vai ser dividido nessas quatro áreas. Nós iremos falar, primeiro, sobre o movimento federal ativo, sobre a reunião do Encontro Nacional de Comunicadores, que aconteceu em Goiânia, agora em junho de 2008. Traremos aqui vários projetos, colhendos em outras experiências, várias casas, que nós tínhamos notícias. Vamos ter o fórum de debates e vamos ter a apresentação de minicursos. Essa apresentação não é o de rosa. O Data Show está com um defeitinho. Era para ser laranja, mas é bom que fica mais light, né? Como tem um grande corpo feminino aqui, elas vão gostar. Dos minicursos, nós poderíamos escolher alguns deles, talvez mais de tempo, ou talvez muitos dos senhores já tenham recebido essa formação em outra oportunidade. Então nós vamos ter o minicurso de relações com a imprensa, que é uma apresentação do nosso querido Mediceba, que é o atual coordenador de comunicação social nos encontros das comissões regionais. Vamos falar um pouquinho sobre otimização de eventos espíritas. Não vamos ensinar como fazer, apenas dar sugestões que podem enriquecer essa área. A questão das filmagens, as gravações de áudio, produção de CDs e DVDs, vamos fazer uma gravação caseira de CDs, uma gravadora caseira de CDs. Vamos também falar como fazer boletins eletrônicos, como enviar e-mails para muitas pessoas, ao mesmo tempo, vamos cadastrar os compadres, os compreiras do movimento, para que a gente possa se comunicar com eles, os compradres e as compreiras. Campanha de sócios e eficaz. Vamos pegar uma experiência do Grupo Espírita Paulo Estevam, lá de Fortaleza, onde nós podemos auxiliar também há alguns anos. Atualmente estamos na Federação Espírita do Distrito Federal, assessorando na área de comunicação. Hoje temos um novo diretor, nosso querido Jaime Ferreira Lopes, que é um dos coordenadores do movimento Brasil sem a boca, está conosco também no movimento Espírita do Distrito Federal. E em uma campanha, um tipo de atividade, que a gente pode utilizar para combater a evasão da casa espírita. Há estatísticas dizendo que em cada quatro pessoas que entram em uma casa espírita, apenas uma permanece. Então 25% só de aproveitamento. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E que adianta fazermos uma grande divulgação no exterior, fazermos filmes, novelas, teatro, grandes congressos, se a pessoa vem na casa espírita e não permanece. Então nós teremos esse toque também. Vamos hoje na parte da tarde falar sobre os projetos em um movimento federativo. Vamos ter amanhã pela manhã os mini cursos e à tarde a campanha de sócios eficazes em como combater a evasão da casa espírita no nosso encerramento. Então vamos iniciar. Dizendo, meus amigos, que no movimento federativo nós temos um bom material agora de trabalho. A Federação Espírita Brasileira é composta de 27 federativas, ou seja, promovendo a união das casas espíritas, do movimento espírita no Brasil. Ela jamais impõe, ela apenas sugere práticas e elaborou um livro chamado Orientação ao Centro Espírita. Se você quiser aproximar aqui no zoom. Orientação ao Centro Espírita. Aqui você tem de diversas áreas, um modelo que foi revisado por uma equipe, várias comissões, a partir das federativas estaduais e foi montado também recentemente apresentado no Congresso Espírita Brasileiro de 2008, o Plano de Ação para o Movimento Espírita Nacional. Nós temos aqui o Plano de Ação, as estratégias, as diretrizes básicas e nós estamos elaborando, as federativas do Brasil inteiro, um manual do comunicador para as casas espíritas. Então, o Manual de Comunicação Social Espírita está em elaboração. No Imbro Nacional de Comunicação Social Espírita em Goiânia, já foi destacada a comissão, eles vão elaborar, nós vamos sobreter a avaliação de várias cartas, várias federativas e nós queremos ter um material básico para que a gente saiba como organizar o evento espírita, como fazer um jornalzinho espírita e cuidarmos, a gente deve ter na divulgação e assim por diante. Certo? E vamos falar um pouquinho sobre o Encontro Nacional de Comunicadores que aconteceu em Goiânia. Então, foram apresentados vários projetos interessantes, meus amigos. Foi apresentado a Federação do Paraná, aquele projeto Momento Espírita, um programa de rádio de curta duração que é veiculado em várias emissoras de rádio em todo o Brasil. Então, um programa de apenas 5 minutos, e com grande sucesso, inclusive produzindo CDs e livros também, garantindo a divulgação em dores homeopáticas, como prescrever a Bezerra de Mendes. Sempre com um toque cozinha, feita de pessoas amadas, perdão, alegria, pequenas histórias com a elucidação espírita, o que não é interessante. Tivemos também a apresentação de programa de rádio da Federação do Tocantins, um programa elaborado com muita simplicidade. Nós tivemos a oportunidade de ver os dois modelos. Tanto é possível fazer com muitos recursos, com uma boa equipe, com uma boa organização, como já dispõe a Federação do Paraná, como é possível fazer também um excelente programa de rádio com voluntários, pessoas que estão ali sem ter a formação específica e ajudando, colaborando. Um programa, inclusive, dirigido e conduzido por crianças, é um programa infantil, que já tem audiência cativa. Então, a gente pode ver que a questão não é tão somente nós temos ou não recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, mas é a boa vontade e, ao mesmo tempo, a capacitação. Vamos ver como é importante a capacitação. Ah, Nazaré, eu estou aqui nesse encontro de comunicação social, mas eu acho que a gente não precisa estar estudando comunicação, não. Será? Será que basta tão somente a boa vontade? Vamos analisar? Jesus começou o seu apostolado, a sua missão, nas tradições bíblicas, aos 30 anos de idade. Por que ele não começou aos 18? Espírito puro, certamente já com consciência, com a bagagem necessária para a sua missão, ele se prepara, aguarda o momento adequado. Somente aos 30 anos é que começa a sua missão. Allan Kardec é preparado pela espiritualidade, como cientista, um pega-pagogo, um poliglota, falando cinco idiomas, para conhecer o fenômeno espírita e quantificado aos 55 anos de idade. e tem 14 anos para realizar todo esse trabalho monumental que nós temos de divulgação da doutrina espírita. A consolidação, a organização, ele que mantinha correspondência com mais de 130 países, recebendo mensagens, organizando, separando o joio, e consolidando, e nos deu esse material. Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil, tão pouco, lá na França, onde nasceu? Por que ele não cresceu na América, com tantos recursos, como a igreja aqui no nosso país? Meus amigos, nós vimos a mensagem da abertura, a questão do exemplo. Francisco Bernadone, o Sol de Assis, afirmava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que é revelado às multidões. Então, eu acredito que esse deserto de Menezes, nascido aqui em 1831, 29 de agosto, se tornando espírita também numa idade avançada, em 1875, 44 anos, depois de se tornar político, médico, homem conhecido, pelo seu caráter, pelo seu interesse, e fazer, em 1886, 11 anos após a sua conversão, uma declaração em público da sua crença defendendo o Espiritismo, que foi um grande escândalo na época. Depois, nós temos Francisco Campos Xavier, nascendo em 1910, em uma vida dedicada ao semelhante, à produção dos livros, mais de 400 livros, Espiritismo, então vamos ver, e aqui nós tivemos vários tal atos do Espiritismo, Allan Kardec consolidou, organizou o Espiritismo, 14 anos escrevendo a Bíblia de Pena, organizando, publicando, a revista Espírita, sozinho, meus amigos, e muitas vezes, às suas expensas, ele pagando, para poder publicar a revista. O primeiro exemplar foi assim, fazendo sozinho, organizando aquelas comunicações, então ele não teve tempo de divulgar, não teve tempo de vida para isso também, apesar de ter feito várias viagens. Então, nós temos que aqui no Brasil, parece que estava preparado, diz o Médio de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, que aqui há uma programação para a nossa Padre, que existe esse monete que podemos atender ou não atender. E ser o coração do mundo, a Padre do Evangelho. Veja que não é Padre do Evangelho Espírita, não, é Padre do Evangelho de Jesus. Aí vamos ver o crescimento das igrejas, ditas evangélicas, a igreja católica pujante também pelo nosso país. O Brasil é assim, o país, mais evangélico do que o demais. vamos ver também, portanto, a grande produção de livros, aqui nós temos 100 milhões de livros vendidos aqui no Brasil, nesses espíritas. Lá fora a gente não tem quase livros traduzidos para inglês, para o francês, para o espanhol, para as diversas línguas que não estão feitas. Se você puder aumentar um pouquinho o volume do som, o rapaz do som puder aumentar um pouquinho o volume aí eu posso falar um pouquinho mais tranquilo, porque a gente está tendo muito ruído no fogo, não é? Caso da filmagem, então se a gente puder aumentar um pouquinho de nada o som ajuda aqui na filmagem. Então, pessoal, a importância de nós termos os livros espíritas, e aqui parece que é uma parte de 100 grandes carmas, nós não tivemos grandes guerras aqui no Brasil, nós não tivemos as cruzadas feitas em nome de Deus, nós não tivemos 600 anos de inquisição, aqui nós tivemos sim a escravidão, que dizem que é carna coletina principalmente de Portugal, e a guerra do Paraguai, mas comparado com os outros países, com os outros continentes, o Brasil é a terra virgem que estava pronta para isso. então tivemos a teoria de Passanucco em 1880 reencarnando, trazendo a sua missão e seu exemplo de amor também, Gerardo Mendonço, gigante deidade, enfim, grandes baluartes do Espiritismo reencarnando na pátria brasileira. É por isso que o Brasil é, na nossa opinião, o maior rapaz espírita do mundo, por causa do exemplo desses homens, por causa da divulgação dos livros que nós temos aqui. então nós temos que considerar nós, os comunicadores, a importância do nosso trabalho. O ideal, nós também, seria que cada casa espírita tivesse um departamento, uma coordenação de divulgação. Infelizmente, a gente conta nos dedos, mesmo nas grandes capitais, as casas que tem uma pessoa como voluntária trabalhando naquela época. É muito rápido. Por que isso acontece, Nazaré? Meus amigos, não é nenhum problema, é porque a divulgação é tão importante que quem é o assessor de comunicação, o comunicador da casa, é o próprio presidente. Ou seja, o presidente quem decide os eventos, decide a época, o calendário. Então, é tão importante que é um cargo muitas vezes assumido pela própria presidência. Nazaré não vem reclamando porque lá eu sou assessor de comunicação ninguém ouve. Não, não é para reclamar. Nós somos ali assessores. A direção vai dizer o que é que há de dar e nós vamos fornecer o nosso trabalho. Nós vamos assessorá-los porque eles são os verdadeiros representantes, os verdadeiros comunicadores. Nós vamos ser assessores deles. então, para ter um efeito importante, um encontro como esse, por exemplo, deveria ter não só as pessoas que gostam de comunicação social e física, mas a presença dos presidentes de casas. Seria muito importante. Daí também que o representante da federativa dessa área deve poder participar das reuniões dos conselhos regionais. Eu não sei como ele chama aqui em Recife. Aqui em Recife tem quantas? Comissões, né? No interior também tem. Tem o mesmo nome? A gente vai falar. Vai falar, mas tem como é que chama as comissões? É o encontro comissão. É a aliança municipal, aliança regional, conselho regional. Aqui é reunião de adeptos. Reunião de adeptos. Então, o que é que tem um encontro mas não tem um núcleo em cada interior ou não em cada região do interior? Tem os coordenadores de áreas federativas. Muito bem. Então, nós vamos ter esses encontros onde os presidentes de casas espíritas estão presentes. Aqui em Recife, por exemplo, nós temos várias áreas da cidade imensa. Lá em Brasília nós temos quatro comissões, quatro conselhos regionais e hospitais. Eles são a federação presente lá em Magotinha, lá em Ceilândia, lá em Sobratim, regiões magistrantes onde a federação se faz apresentar. Porque o que é uma federação? É a Assembleia dos presidentes de casas espíritas. Não é o presidente da federação quem decide as coisas, não. Quem decide é o conselho federativo. Lá em Brasília nós nos reunimos em três, três meses, se deliberam as propostas apresentadas, a Assembleia aprova ou não, sugere, propõe, e ali a diretoria vai apenas executar. Do mesmo modo, a Federação Espírita Brasileira, em vez dela decidir o que deve fazer, nós temos o Conselho Federativo Nacional, que se reúne uma vez por ano ou mais, quando possível, e além das comissões regionais, Nordeste, Norte, Sul e assim por diante. Então, se nós tivermos condição de falar para os presentes das casas espíritas, nós vamos ter muito mais eficácia no trabalho de comunicação social. Enquanto nós estivermos sozinhos, ou pensando sozinhos, vamos ter mais dificuldades. Na hora que a gente puder propor, tiver espaço para propor as ideias nesses encontros com os presidentes, e ganhando a simpatia naqueles projetos, nós vamos ter uma boa comunicação social espírita. É importante considerar isso. Um outro ponto na questão do movimento federativo, uma coisa muito importante é nós temos um calendário unificado. Ou seja, a federativa local ela tem um calendário onde ela já vai dizer que eventos vão acontecer em que datas. Os encontros dos congressos, os encontros dos trabalhadores, inclusive as reuniões na Brasília, até as reuniões dos conselhos distritais já aparecem no calendário. O primeiro o CNB do senhor, eles me mandam as datas, a gente fecha o calendário no ano anterior e divulga com as casas espíritas. Então, eles já sabem que ali naquele dia não devem, por exemplo, montar um evento, porque é dia de reunião do conselho. Ou então, pode montar um evento desde que não seja na região dele, para que não haja choque e simultaneidade do evento. é muito importante que a federação faça isso, divulgue no seu site, nos seus boletins, no seu jornal, esse calendário, porque a gente consegue fortalecer, consegue já deixar os espaços para que as casas realizem os seus eventos. E uma coisa também, uma sugestão que a gente percebeu, por exemplo, verificando a divulgação no movimento nacional, é que muitas casas espíritas realizam cursos de capacitação. E muitas vezes a federação quer fazer, tem dificuldade, não tem trabalhadores. Há estados onde a federação é só a organização do ombro interoperativo, ela não tem um centro espírita e, portanto, muitas vezes carece de trabalhadores, tem dificuldade de ter voluntários trabalhando. Então, quando a gente tem nas federações com o campo experimental, como é o caso aqui de Pernambuco, como é o caso de Brasília, como é o caso da própria federação brasileira, eu entendo que a gente ganha mais trabalhadores. E você vai perceber que muitas vezes, por exemplo, a federação do DF, ela tem uma equipe pequena e gostaria de realizar um curso de passes. Bom, por que eu não aproveito os cursos de passes que já são realizados, por exemplo, nas casas maiores? A gente pode somar esforços e, em vez de a gente fazer mais um evento, a gente, em vez de fazer um movimento somente na federação, a casa espírita X. Todos os anos, ela realiza um curso de passes muito bom. Os monitores são sempre consultados pela federação, trabalham também pela federação. A federação encampa aquela atividade e a gente também vai ter o quê? Já todo o amparo, toda a preparação, todo o know-how, toda a equipe de trabalhadores, de monitores, e a federação está junto ajudando a divulgar, a integrar o movimento espírita também. Então, a federação sai sempre centralizando, ajudando as casas espíritas. No movimento federativo, nós também temos várias campanhas, por exemplo, a federação espírita brasileira mantém permanentemente várias campanhas, como a campanha em defesa da vida. Tem atuado com muita muita presença nas câmaras legislativas, nos movimentos, nós vamos ter agora a Marcha Nacional em Defesa da Vida com apoio das federativas, todos os centros lá de Brasília. Então, a gente tem várias campanhas também que a gente deve buscar conhecer, a campanha pela Pagas, a campanha contra o princípio, a campanha em defesa da família, então nós vamos ter várias campanhas também que vão seguir de morte e que vamos ajudar a ganhar adiante. Então, vamos aqui para a nossa oficina de comunicação social. Nós estávamos falando aqui de algumas novidades dos projetos apresentados no Enquanto Nacional de Comunicação, nós vamos ter considerações que são mais algumas e vamos passar para a discussão de pequenas ideias, pequenos projetos para auxiliar na divulgação do movimento espírita. que é o que aconteceu atenção, noção da hora. Três. Três horas. Então, meus amigos, o que aconteceu no Enquanto Nacional? Apresentação do programa de rádio da Federação do Varna, da Federação do Palpatins. Tivemos uma ideia muito bonita, muito interessante aqui da nossa federativa vizinha, a Federação Espírita da Paraíba, com o projeto Campanha da Imortalidade. No dia de finados, na semana anterior, a federativa coloca várias faixas nos cemitérios da cidade, dizendo a morte não existe, a vida continua, e embaixo, a doutrina explica, a doutrina espírita explica, e distribuição de mensagens valorantes, mensagens com a linguagem fácil, apresentação musical no local, muitas pessoas buscando ajuda. Na hora que vão bater fotos os principais periódicos, vão bater fotos do cimetério e batem fotos junto com a faixa da Federação. Doutrina Espírita Desmistifica a Morte. Então, um projeto começado em 2003, muito interessante, veja que a gente pode aproveitar essas efeméricas, ou seja, essas datas comemorativas ou datas em homenagem aos nossos semelhantes, como no caso de equinados, o Natal. Mas, gente, o que a doutrina espírita pode falar sobre o Natal? O que a doutrina espírita pode falar sobre a importância das mães? O que a doutrina espírita pode falar sobre os vários eventos que acontecem no nosso cotidiano? Seria muito bom se a gente tivesse uma assessoria de imprensa para municiar os órgãos de mídia com informações da opinião da doutrina espírita. Aconteceu uma tragédia coletiva, um acidente com um avião em determinada cidade. O que a doutrina espírita pode falar? Trechos pequenos, sucintos, resumidos, jornal, o espaço é muito pequeno e a gente acaba sendo o quê? Municiando informações. Vem um filme falando sobre o final do mundo, por exemplo, o Apocalipse. O que a doutrina espírita pode falar? Você veja que a gente pode utilizar como fez a Federação da Pareja, não somente nos refinados, mas aproveitando novelas quebradas sobre espiritualidade, aproveitando filmes, revistas, problemas, catástrofes nacionais, naturais. A gente pode estar sempre abrindo um canal de comunicação e no minicurso que a gente vai ministrar sobre assessoria de imprensa, a gente vai poder detalhar como relacionar-se melhor com a imprensa leia, está certo? A gente vai escrever ao final para vocês uma córrela do CD que foi apresentado pela FEBEC lá no Encontro Nacional de Comunicação. Com alguns projetos, com áudios, vocês procuram no final do domingo. A gente vai escrever com, pelo menos, cada casa espírita presente, nós temos apenas cinco erros, se não for suficiente, cada casa, pelo menos, vai levar um CD. Aqui a gente faz a escolha dos temas de estudos para os próximos encontros e o planejamento da comunicação social e espírita. é muito importante que não seja só o calendário, mas que a gente possa ter um planejamento estratégico, metas que vão dar um morte e paga o movimento espírita. Então, nosso querido doutor César Pernicard, ele tem apresentado no Brasil um PowerPoint, vou até deixar para a mencela, se ela não tiver, é da importância do planejamento, mostrando, inclusive, uma fundamentação doutrinária da importância dos livros de André Luiz e no próprio Evangelho, a importância de nós termos um mínimo de planejamento para que a gente saiba onde quer chegar. Então, tendo medo, estamos dando, a gente já começa a plasmar as ideias e já começa a dar morte para o movimento espírita, porque aí estamos às vezes como um rebanho e sendo um pastor, se alguém nos olhemos, verifiquem sempre que a proposta da federação não é impor, não existe hierarquia sacerdotal organizada no movimento espírita, a doutrina espírita não tem isso, o que a gente está aqui é para servir, para orientar, vamos escolher experiências de outros centros de espíritas, experiências da própria federação brasileira, aqui e aqui no exterior, e orientar o movimento espírita. Em vez de apontarmos o que é errado, Marta Antunes, diretora da área mediúnica, ela diz, olha, e a própria doutrina Cecília Borcha, coordenadora do EG, estudos tematizados do movimento espírita, ela diz que viram que é muito melhor, em vez de perder tempo falando do que está errado, que parece que a gente dá mais força para aquilo ainda, vejam que Deus disse não resistais ao mal, mas, em vez de oferecer a outra parte, a gente vai ter uma parte, oferece-lhe também a outra, vamos oferecer a outra parte do que está errado, vamos mostrar o que é o certo, ou pelo menos que nós, nesse estado de política, com as nossas educações, acreditamos que é o mais acertado, porque o que é o bom médium, está lá, na obra de Kardec, o mesmo dos médiums, é o que se engana menos, é o que é o menos enganado, não existe um médium perfeito aqui na Terra, só Jesus, então, o melhor médium seria o que é menos enganado, então, nós somos constantemente influenciados, e vamos ter nosso exemplo assim, é importante ter essa união, porque esse isolamento, esse insulamento, que às vezes o médium, quando está fascinado, os próprios Espíritos, mistificadores, provocam que ele se elitice, que ele se elitice, a doença, com qualquer crítica, e aí, cada vez que ele está sozinho, mais fácil, eles o dominam, e quando nós estivéssemos em grupo, discutindo, debatendo, nós vamos ter chance, de errar menos, de sermos menos enganados, então, a proposta sempre é de orientação, e nunca de imposição, é o objetivo maior, é o movimento espírita, então vamos começar, os nossos pequenos projetos, ideias que foram surgindo, e que a gente pode, aproveitar algumas delas, para trabalhar, esse primeiro projeto, biblioteca da primeira vez, foi uma ideia que surgiu também, no Ceará, muito interessante, percebendo que muita gente, entra na casa espírita, assiste uma palestra, e só porque o palestrante, falou uma frase, que não me soa muito bem, ou porque fez alguma colocação, que ele achou indevida, por exemplo, disse, que o Espiritismo, é o consolador prometido, por Jesus, para o público leio, às vezes, essa afirmativa, pode assustar, então, ela deve ser reservada, mais, aos grupos de estudo, por exemplo, porque muita luz, pode ofuscar, de exemplo, de Menezes, e até um sinal de respeito, às outras religiões, a gente diz, olha, alguns expositores, alguns, trabalhadores, acreditam, que o Espiritismo, é, o consolador prometido, por Jesus, é diferente, de a gente afirmar, categoricamente, então, as pessoas, entram na casa espírita, e entram ainda hoje, e muitas vezes, vão embora, sem que a gente, não saiba o seu nome, sem que a gente, saiba, é, o que é que ela faz, o telefone, o indenso, o e-mail, a pessoa, entra na casa espírita, toma um passe, e como não fica, imediatamente curada, pensa que é passe de mágica, não é? Aí, ela não volta, jamais. O que é que a gente, pode fazer? Você traz essa pasta para mim, querida? Para esse tempo, não é? Não tem o que, faz só bem. Faz só a afirmadora, faz só. Dá uma ideia, que foi sugerida, não é? Dá uma ideia, que foi sugerida, não é? Foi que quando a pessoa chegasse na casa espírita pela primeira vez, por exemplo, na palestra pública, a gente distribuísse gratuitamente, o que saía mais caro, mas é possível ser feito, ou que a gente emprestasse gratuitamente um livro espírita. A gente termina a palestra, e diz, quem está aqui na casa pela primeira vez? Quem não conhece nada de espiritismo? algumas pessoas poucas levando a mão. Então, a gente olha, tem um livro aqui, para você levar, por empréstimo, gratuitamente, e ao final, você devolve na livraria, na biblioteca. Então, a gente pode usar o espiritismo, a sua expressão mais simples, o Kardec, podemos usar o evangelho, o espiritismo, o livro dos espíritos, Mas, se nós tivermos também obras mais simples, com a linguagem ainda mais objetiva, tanto melhor. Então, a gente queria mostrar para vocês um dos livros que eu conheço, mas existem vários, que são livros introdutórios ao espiritismo, e que tem um custo muito barato. O livro Nós e o Mundo Espiritual. Se aqui estiver na livraria, eu vou até querer que traga para a gente mostrar para vocês, está certo? Nós e o Mundo Espiritual é da Sarah Nuziainen. Ela é finlandesa, mora no Ceará, e ela produziu um livrinho, que já está na sua vigésima edição, eu acho, com a distribuição gratuita e venda de quase 100 mil exemplares, um livrinho de 160 páginas, formado de bolso, que ela vende ao preço de custo a R$ 1,50. Então, é tão barato, que mesmo que a pessoa leve o livrinho para casa e não devolva, de 10 pessoas, uma ou duas não vão devolver, não tem problema, porque o custo é baixo. E dá para escrever até rapidamente. Então, você pode distribuir o livrinho. A pessoa vai saindo sem escrita, pode nunca mais voltar, mas está levando um pouquinho de espiritismo, porque não dá para explicar o espiritismo, pessoal. em uma hora de palestra, em 50 minutos, pode ser de Valdo Franco, mas não consegue, porque a obra é gigantesca, mas difícil de outrinar. E eu amo muitas informações, professora, como é importante que ela leve o livrinho. A gente coloca um carinho, este livro pertence à biblioteca. Por favor, devolve-o após a leitura. Se ela vier somente devolver, mesmo que não queiram essa lei da casa de 50, se ela quiser apenas devolver o livro, quando vai devolver, encontra um amigo, encontra um parente. Ah, você precisa ter que ficar bem. Assiste outra palestra, que ela gosta. Então, nós vamos ter mais possibilidade de oferecer o que é esse sentimento para as pessoas. Vejam que não é para o seletismo. Nós não estamos aqui querendo adeptos, querendo mostrar que o espiritismo é melhor que as outras religiões. Não. porque nós sabemos que somos todos diferentes. Que o espiritismo vai se tornar a crença comum, mas não a única religião do futuro. Diz Kardec, quando ele derroga as entidades superiores, na questão 798. Ou seja, os princípios básicos da dobrinha espírita vão ser cada vez mais acertos. A imortalidade da alma, a crença no Deus único, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos Espíritos. Esses princípios vão ficar cada vez mais comuns. Mas o espiritismo que vai auxiliar as religiões não combatidas, que não vê para isso. Diz o próprio Kardec. Deus vai fortalecê-los. Então, a gente está vendo isso aqui, levando o corpo de doutrina, de externecimento, para aquela pessoa que ela tem mais fé, mesmo que continue na sua igreja, no seu templo, ou fora deles. Então, o projeto de biblioteca da primeira vez que tiver interesse, a gente tem, ou no CD, se vocês vão receber, tem lá o material explicando como obter, inclusive, esse livro, que é, entre os muitos livros de introdução que eu conheço, um dos melhores, porque é o mais barato. O que a gente consegue é R$1,50. É muito de conta, isso por 170 páginas, está certo? Mas existem livros melhores. Existe um livro, por exemplo, pelo Conselho de Esquênito Internacional, o nosso querido Luiz Ruripas, inclusive em espanhol também, Doutrina Espírita para o Principiáticos. Excelente, com várias fotos, ele pegou vários exemplares da Revista Espírita, que é produzida em espanhol, em inglês também, até ela tem exemplares em russo, e fez uma coletânea, então, é como ler na revista e conhecer o Espiritismo. Era para ter trazido um exemplar para mostrar para os senhores também, se aqui tiver na verdade, depois eu quero mostrar. Doutrina Espírita para a Cristiência, mas é um livro mais caro, um livro maior, com material de primeira qualidade, então, fica mais caro para a gente manter, mas poderemos sim ter na nossa livraria, na nossa biblioteca, e divulgar esses livros de introdução. Porque a pessoa chega também na Casa Espírita e tem uma infinidade de títulos. Qual que a gente deve orientar? Vamos sempre orientar, para o começo, pelo começo. Vamos começar com o Kardec. Se é difícil a leitura, vamos começar com um livro em um texto de introdução, mas sempre orientando a leitura da Evangelista para o Espiritismo e o livro para o Espiritismo. E orientar a pessoa ao estudo sistematizado, porque, sei lá, a gente vai ver a consolidação das apostilas do presente da Féria, e nós temos os 87 livros mais importantes, mais consagrados da Doutrina Espírita. A pessoa tem um roteiro seguro de leitura pelas apostilas da Féria do Santo Antônio e as duas estão condensadas, eu estou sistematizando em duas delas, tem também o estudo aprofundado. Tem que na livraria nós, o bom espiritual, pequenininho de bolso, que apenas o ensino, 170 páginas, uma linguagem bem fácil e objetiva, é uma das sugestões que nós queremos apresentar. Podemos, agora, falar do projeto Divulgário. Esse projeto Divulgário, também realizado lá em Fortaleza, é um projeto que deu bastante resultados. Bem simples. A distribuição de um folheto em locais públicos, por exemplo, numa universidade. A morte, o que acontece depois da morte? Uma pergunta, várias perguntas do folheto. podemos nos comunicar com, entre aspas, os mortos? Existem casas não assombradas? Perguntas que estimulem a pessoa a curiosidade. Se você tem interesse nessas perguntas, a doutrina escrita pode ajudar. receba gravidamente o livrinho que está sendo distribuído no local, no estande, na sala que eu dava. Então, a pessoa tem a oportunidade de receber o conflito, de ser subido nas salas de aula, por exemplo, e elas buscarem o livrinho que, como eu já disse, distribuído também gratuitamente em várias campanhas de passagem e outras instituições que fazem isso. Lá no seminário da Igreja de Viver, em Brasília, um dos maiores agentes espíritas do mundo, nós tivemos 12 mil pessoas no domingo, foram distribuídos mil livrinhos desses gratuitamente. Então, vejam que o que é o que é o que é o que é? Pessoas que não foram espíritas, que foram convidadas e levavam o convívio de outra espírita para cá. Esse é o chamado Projeto de Lugai, lá, mas podemos, ele não tinha estelado de Fortaleza. Projeto Cinebem é colocar não só na Casa Espírita, mas também em salas de cinema. Nós tivemos na Fortaleza um choque bem feito durante vários anos o Projeto Cinebem. A exibição de um filme espiritualista fazendo um cine-debate ao final do livro. Chama o expositor conhecendo uma pessoa que linda, que atrai, inclusive, o culto leigo. Nós temos uma entrada aqui em Brasília, a Maís Ibraga, ela faz estudo de atividade. A gente aluga uma sala de cinema, o próprio cinema muitas vezes oferece gratuitamente, no horário à tarde, sábado à tarde, domingo, nos primeiros horários. Em uma das salas a gente vai apresentar um filme e um esposo para o Espírito documentando. Então, a entrada é um quilo de alimentos revertido para uma ou duas instituições. Coloca também uma instituição católica, uma instituição beneficente, sem regulação religiosa, para que não fique uma coisa somente para ajudar os espíritas. Porque o nosso objetivo é falar de domingo e o Espírito e ajudar a todos os que fazem o bem. Certo? Então, foi um projeto interessante, ele é feito, mas eu soube, até hoje, o cinema de debate acontecer dentro de casa espírita. Mas, qual o problema de ser dentro de casa espírita? Eu não vejo nenhum problema, é bom também. Mas, será que a gente não está chovendo ou molhado, não? Quem vai participar? 95% Espíritas. Quem precisa mais do Espiritismo? A gente ou pessoas que estão aí pensando em suicídio? Pessoas buscando os vícios, o álcool, as drogas, o sexo irresponsável, pessoas intimadas por obsessões, por doenças provocadas por obsessores, pessoas com depressão. Quem precisa mais? Quem está lá fora? Então, a nossa proposta é fazer o máximo de eventos espíritas fora da casa espírita. Porque, quem está na casa espírita já tem as palestras, já tem os cursos, já tem os cursos tematizados, já tem o estudo ambiental, já tem o estudo evangélico. Mas, quem mais precisa é lá. Temos que levar a chuva lá para o meio ouro, lá no sol seco e árido. Carente, é necessitado de informação. Então, vamos fazer o sim, o trabalho sempre possível fora da casa espírita. e dentro também, por que não? Vamos fazer também, nós temos data show. Normalmente, as distribuidoras de vídeo, elas autorizam a inscrição sem nenhum problema. Quantos livros, filmes interessantes? A FEB até publicou um livro sobre a obra Minha Vida Noutra Vida. Quem aqui já assistiu? Olha bem. Assistiram a Luz Sem Debate ou assistiram em casa? Em casa? Aqui? Tem gente que assistiu aqui, não? Tem gente que assistiu aqui. Então, vejam que coisa interessante. E aula sobre a reencarnação, aos pouquinhos. Nasdaquim, vai ter filme desse que vai ver químico doutrinário. Nós temos que manter a pureza dominária. Mesmo ali, nós temos sim que manter a pureza dominária. Mas a pureza dominária é para manter a unidade da doutrina, para evitar os enxetismos nela. Não quer dizer que a gente não possa julgar espiritismo através de filmes espiritualistas, não. Podemos sim. E é o que está acontecendo. Vejam, que para apagar o fogo, a água não precisa ser pura, não. Não precisa ser água mineral para apagar o fogo. Ela pode ter um pouquinho de sujo, pode ter um pouquinho de lama. Ela serve também para apagar o fogo. Ela apaga até pior. Se tiver lama, apaga até melhor o fogo, não é? Do mesmo modo, a doutrina espírita está sempre divulgada pelos diretores de fomentos. Está divulgada pelos diretores de novelas. Nós vamos dizer, não, olha, não assistam não porque você vai aprender espiritismo errado. Não. Nós vamos aproveitar o filme e vamos apontar, olha pessoal, aquilo que ele falou na doutrina espírita não é bem assim. a proposta que a gente acha mais clarente é essa. Então a gente aproveita o gancho, faz as correções do ensino e debate e se aproveita desse trabalho. Eu vejo no movimento espírita às vezes algumas pessoas preocupadas muito com essa questão do rigor, que é importante que a gente tem para manter a luz de vida espírita. É fundamental, principalmente, as federações. As federativas, elas têm que ser mais conservadoras. Porque ela tem que sempre andar um passo atrás do movimento. Ela tem que ter sempre um pouco mais de cautela, de prudência. Por quê? Porque o nome da doutrina espírita é que sai de novo. Então a federação tem que sempre ser mais cautelosa. O pessoal, eu digo, eu não sei, não é para vocês da federação, vocês são muito conservadores. Eu já digo, eu não sou conservador não, mas a federação tem que ser. Por quê? Porque a gente serve muitas quadradas. ela é a janela, a vitrine lá do muro lá fora. A Laniateca apresentou o Espiritismo como uma ciência, como uma filosofia. Como é que a gente vai poder apresentar uma ciência sem rigor científico? Sem cuidado. Qualquer um chega lá para falar, por exemplo, de física plântica ou de Espiritismo, toda gente sabe tão pouco dessa área. Não, mas cautela. Podemos falar, sim, ambassando. Olha, a visão do Espírito está sempre disso, mas sempre registrada. que a gente não tem conhecimento, normalmente não temos conhecimento profundo naquela área. Olha, vamos lá, o Teixeira, que é professor de física, ele disse que os alunos dele na faculdade, depois de vários anos, não continuam sem saber o que ele disse que é quando. Então, veja que é esse cuidado que o Romano Espírito tem que ver, porque o bom é o que ele está em jogo. Mas não quer dizer que na divulgação a gente não aproveite esses trabalhos de outras pessoas. tradução de livros espíritas. ao Teixeira, diz que chegou na Tierra de Slobáquia e viu uma tradução de livros espíritos onde a tradutora mudou o nome de espiritismo para esoterismo. porque ela disse que a espiritismo esse nome não se lava bem. Aí onde tinha, espiritismo não trocou por esoterismo ou espiritualismo. Mudou, inclusive, as perguntas de livros espíritos, a sequência das perguntas. A numeração ficou diferente. Está errado? Está errado. Agora, eu aqui em meus botões, será que lá na Tcheco de Slobáquia que ninguém sabe falar no português? Será que tem um livro, mesmo que seja chamando o espiritismo de esoterismo, o que seja, se a pessoa lê o que Kardec escreveu, mesmo com a pior produção, ainda não está levando uma coisa muito boa, será que não vai ajudar um povo? Vai. O que ele vai fazer? Vamos melhorar. Então, vamos combater, sim, o erro, mas não se preocupando em tragar políticas e a crítica de visões do movimento espírita. Porque o que realmente nos divide não são as ideias, não. É o nosso orgulho, é a nossa vaidade intelectual, é que ele vai mostrar que nós somos os certos. E as guerras, em última instância, são missões, pessoas que dizem, não, eu é de arma, não, eu é de arma, eu é de arma. Então, a gente perde o tempo e a gente dá força para o mal. Por isso, Jesus disse, não resiste ao mal. Se alguém te bater não faz, oferece-lhe também ao outro. Vamos oferecer não faz. Vamos levar o estudo da obra de Zé Lula e Kardec. Vamos levar o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso é que é o ideal. E vamos nos aproveitar dessa orgânica que está acontecendo agora. Vejam que, eu vejo pessoas criticando, ah, os diretores de Hollywood estão fazendo ganhar dinheiro em cima do espiritismo. É verdade. Só fazem, realmente, porque ganhar dinheiro. Mas, será que esse trabalho é em vão? Claro que não. Claro que não é. Esses filmes têm chegado aos milhões de espectadores, meus amigos. É ajudar muita gente. então, me parece justamente aquela parábola do que a Chiqui Núcia está lá no Evangelho. Jesus diz que o Senhor manda chamar os convidados para a festa. Os servos foram, chamaram, e um disse, não, eu estou preocupado, eu tenho que cuidar aqui do meu armazém. Não, eu estou cuidando aqui da minha parede de bois, eu não posso ir. E ninguém dos convidados foi procurado. e o Senhor, chateado, mandou que o Senhor chamasse quem encontrasse nas ruas, nas encruzilhadas, para participar da liderança. Então, parece que é isso, parece que nós somos convidados a divulgar o Espiritismo, a divulgar o que estamos chegando, a divulgar a proposta da boa nova, e não estamos fazendo a nossa parte como deveríamos. Então, os Espíritos do Senhor estão inspirando os homens de ciência, os homens de gênero, os diretores de óleo, os diretores de não pedras, para fazer uma divulgação, claro que não vai ser tão boa quanto uma divulgação com rigor, com a pureza ou nada, claro que não, mas é muito melhor do que nada. Então, a gente ficou de lado de fora da festa agora, viu todo mundo lá na festa divertindo, estamos chateados, porque nós não estamos participando da festa. Será que não é inveja, nossa? Pode que a gente está no 475, a Ana Serena escritura tal, fez um livro, e tal, e aquele livro não é, tem coisas extraordinárias. Será que a gente consegue ser 100% do ordinário, 100% do tempo? nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, vamos ajudar essas pessoas em vez de, não somente perder tempo e criticando, vamos ajudar. E a federativa de que? Guardar esse cuidado, esse controle, essa conservadoria natural e saudável para que a vitrine que é exposta lá fora não seja riscada, não seja escadrada. você tem que é para ir alguma coisa? Só queria dizer que lá no centro espírita que nós frequentamos, nós temos uma locadora com filmes e as pessoas gostam muito, não é? São filmes que nós pré-selecionamos e é bem aceito a gente todo mundo vai ver um movimento do nada que for perto. A revista do locador na casa de espírito e os espiritualistas de palestras também a gente pode manter. Até de DVDs que sim. Agora, cuidar sempre para que as cópias sejam cópias originais, cópias porque vai gerar vida também e a gente tem condição de prestar um futuro de boa qualidade. espíritas também. Os DVDs espíritas também. Projeto do locador. É mais um projeto para a nossa lista, não é? Jornadas de comunicação social espírita, ou seja, fazer esse trabalho em outros locais dentro da casa espírita convocando, formando trabalhadores também. Grupos de visitas. Vamos ter um congresso espírita aqui à próxima Mostra Espírita do Pernambuco. Vamos ter grupos que possam visitar as cartas, que possam divulgar e lá na frente na abertura das palestras fazer uma mobilização maior para que a gente consiga fazer eventos cada vez de mais qualidade. que a gente tenha mais recursos para fazerem isso maior. Consiga uma divulgação mais recente. Como poucas vezes a gente vê esse cientismo na televisão, uma divulgação no jornal, uma capa de jornais. A gente não vê isso. Porque a gente não tem recursos. Pelo menos institucionalmente falamos. Porque somos a religião que tem os maiores anos de escolaridade, é onde tem mais mestrados, doutorados, que a HBs é na doutrina espírita. Somos quem tem a maior renda per capita entre os religiosos. Somos nós e os judeus que são poucos no Brasil. Mas as cartas espíritas não têm recursos. Então a gente vai falar sobre esse assunto mais adiante. Lá na campanha tem que falar sobre a autossustentabilidade da casa espírita. A gente vai falar sobre várias coisas. Outro projeto Banco de Vargas A gente pode ter na casa espírita uma relação e o que estamos precisando. Estamos precisando de fascistas. Estamos precisando de pessoas para trabalhar com um monitor do EFT. Estamos precisando de pessoas para trabalhar na recepção. Ah, mas aí não, mas qualquer um que chegar vai trabalhar? Não. A gente vai convidar aqueles voluntários para fazer um curso de capacitação para daí se tiverem habilitação naquilo se tiverem vocação aí eles vão poder trabalhar. Então se a casa puder oferecer tem muita gente para trabalhar pessoal. O nosso orientador espiritual tem inspiração e ele me disse que na terra no movimento espírita tem dois tipos de obsediados. Mas como assim dois tipos de obsediados? Tem. O primeiro grande grupo são os três orientadores. Escutaram tanto falar da importância da caridade de trabalho com o tempo de como aquele é importante. Estão loucos para fazer alguma coisa e ainda não começaram. Estão se cobrando, estão sentindo em culpa porque vão começar. E um grande outro grupo na verdade não é um grupo grande, é um grupo que são os poucos trabalhadores que a casa descobrem. Como o número é reduzido eles estão sobrecarregados. Prejudicam o seu trabalho, prejudicam o seu lazer, sua saúde, não tratam no esporte, prejudicam as suas promoções, não tem tempo muitas vezes para se dedicar à família, às crianças. Tem que tirar do seu bolso para manter a casa espírita, passando dificuldades, vivem estressados com a quantidade de fazeres que têm. São os dois tipos de obsediados. Mas se juntássemos os dois, a solução está aqui dentro. Se cada um fizesse um pouquinho o trabalho seria mais leve. Não vejo como é importante a gente mostrar a luz também. Projeto palestras em órgãos públicos. Lá em Brasília nós temos muitas repartições públicas. Uma palestrante muito conhecida, Marisa Braca, ela é convidada por espíritas para, por exemplo, um novo almoço no auditório lá da repartição X ou Y, ela vai realizar uma palestra de um tema de autoajuda, de um tema que interessa as pessoas. Falar sobre casamentos, sobre conflitos conjugais, falar sobre perdão, falar sobre a importância do amor, falar de autoestima. E aí você vai começar a atingir pessoas que jamais entrariam em uma casa espírita. Tem medo, tem vergonha, outras pessoas têm um pudor, pensam assim, não, minha família é católica, se eu for para uma casa espírita, eu vou estar, tipo, envergonhando a minha mãe e os meus pais. Tem pessoas até que têm vergonha por conta disso. Então, a gente poder considerar também a questão de podermos fazer palestras espíritas fora da casa, fora do centro. Seria muito interessante para a gente isso. E aqui nós temos grandes órgãos, faculdades, por que a gente não monta um grupo de estudos dentro da universidade? Eu fui isso, até fora do exterior, tem casa espírita que funciona dentro da universidade. Tem a organização para fazer e ela, o pessoal se reúne ali dentro. Então, se a gente puder levar a doutrina espírita para fora da casa espírita, tanto melhor. Esse projeto é um projeto bem interessante e palestras em alguns públicos. Bando de palestrantes. Seria muito bom se a gente tivesse uma lista de palestrantes para oferecer para a casa espírita. Não precisa ser uma lista de palestrantes credenciados, autorizados pela federativa, não. Porque hoje o Nazaré não está bem, amanhã ele fica fascinado e começa a falar bobagem. isso até já era um problema, não é? Porque eu gosto de citar palestrantes, porque eu escuto muitas palestras e gosto de citar palestrantes nas minhas exposições. Aí uma coisa que está muito boa, por exemplo, em 2005, quando chegar em 2008, aquele palestrante já está na linha de tiro e aquele CD já tem que atualizar, já tem que tirar o número dos palestrantes, porque vai evitar problema. e vejam como é curioso. Mas nós tivemos uma relação com palestrantes, inclusive aqueles que podem dar palestras à tarde, seria muito interessante. Vocês sabiam que tem casa espírita que tem mais frequência na palestra de tarde do que de noite? Com essa violência que está agraçando nas nossas capitais, com a quantidade de pessoas aposentadas que moram próximo dos centros, imagine você montar uma palestra às três horas da tarde, quatro horas da tarde, e lá tem palestra, estudo e tem ainda desobsessão. Tudo à tarde. Senhoras, pessoas também mais jovens que vão estar um pouco mais cedo do trabalho e estão aí participando. Então vejam como a gente pode variar algumas coisas e poder oferecer esses palestrantes que também são aposentados, que têm um horário flexível, que são, por exemplo, profissionais liberais que podem dar palestra à tarde. A gente tem uma relação de palestrantes, é interessante. Projeto de Ciência Espírita, a gente tem uma estatística melhor para os nossos frequentadores, se a gente tem uma relação para acompanhar, é interessante a gente ver os dados também. Quem é o nosso público? Porque muita gente está preocupado de fazer uma palestra maravilhosa. Vamos trazer um palestrante aqui que fala com vigor, que fala preciosíssimo, que fala de maneira muito bem elaborada, é bonito, é lindo, eu adoro palestras assim. Mas o nosso público da plateia, da palestra pública, são pessoas sem lembra patetizadas, pessoas com limitações, com dificuldades, que não têm muita leitura. será que não seria interessante a gente conhecer esse público, ver o que ele precisa para a gente saber o que a gente vai oferecer? No marketing é assim, não é? A gente, a partir do desejo do público, a gente faz o produto. No movimento espírita, não, a gente faz o produto independente do público, muitas vezes. então o próprio de Paulo Cran, que dá palestra até em cima de boleiro de caminhão no interior, ele diz, Nazareno, preze pela simplicidade. Então, por exemplo, eu sou conversante que a minha orientação espiritual é de falar simples, falar nos sentos pequenos, falar em locais que as pessoas têm mais dificuldades. Já outros não, são convocados para falar para médicos, para psicólogos, para psiquiatras, no exterior, inclusive, tem que ter um rigor, uma linguagem, demonstrar conhecimento para que aquelas pessoas que muitas vezes não são espíritas fiquem melhor impressionadas e consigam atingir aquele público especificamente. Então, a gente conhecer o nosso público, saber que é frequente da casa espírita é muito importante para a gente adequar o produto ao público-alvo. Projeto Repórter do Conselho Regional, da União Distrital, da Aliança, tem vários nomes, no Brasil todo a gente tem nomes. Então, se a gente tiver um repórter da Casa Espírita, isso seria muito interessante. A gente tem um repórter no OERJ, a gente tem um repórter lá na Mediunidade, a gente tem um repórter lá no DIGI, na Intense da Juventude, para que chegue para o coordenador e diga, olha, o DIGI está convocando com o Alberto Palmeira para fazer um evento aqui para as pessoas, para que haja comunicação entre a Casa Espírita. O DIGI vai promover o curso, vai ter um curso na Casa Espírita X sobre Evangelização Infantil. Então, se a gente tem pessoas para ajudar, pelo menos nos setores principais, uma repórter, seria muito interessante. projeto de download e impressão de cartazes. Qual é isso, Nazareno? Hoje em dia, a gente tem muita facilidade com a internet. Então, por exemplo, aqui, o seminário da Gênese, que vai acontecer dia 27, 28 de setembro, aqui da Federação do Pernambuco, a Gênese sobre a Ótica Espírita, a Mostra Espírita de 2008. Então, se você puder mandar esse cartaz, em formato de imagem ou em formato PDF, naquele formato da Adobe, a pessoa pode imprimir na sua impressora em casa, hoje as impressoras são muito baratas, e pregar no mural, no quadro de aviso da sua Casa Espírita. Porque a gente faz cartazes deles, meus amigos, custa dinheiro. E o pior, a gente manda para as Casas Espíritas e ele não chega. Porque o poder que entrega o direito certo, mas lá, a casa passa o dia fechado, só funciona a noite. Aí volta a correspondência. Muitas vezes ele tem que mandar para a casa do presidente, muitas vezes muda a direção, fica desatualizado, as pessoas não informam para ser derratido. Então, se cada um recebeu cartaz, a gente manda uma qualidade um pouco mais baixa. agora pode até diminuir um pouquinho o som, caso todos os ventiladores está diminuindo o som, pode diminuir um pouquinho. Está com um pouquinho de ruído na caixa. Então, pessoal, a questão do cartaz, a gente pode mandar junto com o boletim eletrônico, um anexo, um cartaz e pedir para a pessoa que se consiga imprimir e aflício no mural da sua Casa Espírita. Isso é tão fácil, isso é tão rápido, porque às vezes a gente tem que mandar com três meses de antecedência um cartaz desse. Ou mais. Porque é que daqui que chega na Casa Espírita, que alguém abre a correspondência, que alguém prega o mural e que as pessoas vejam, porque a pessoa chega na Casa Espírita correndo, está correndo, não é? Então, não demora. A gente tem que produzir o material com muita antecedência e poder estar mandando no e-mail essa impressão de cartaz. Projeto Impressão a custo mínimo. Ou a gente fazer a recarga dos cartões de impressora que podemos fazer manualmente ou poderes comprar o que ele chama de bolquim. Bolquim são tubos de tinta, frascos de tinta que são ligados com mangueiras na impressora. Não é recomendado pelos fabricantes, para impressora não vai durar muito tempo. Mas a impressora que custa 200 reais, com esse bolquim você consegue imprimir milhares de páginas, pagar as impressoras 100 vezes. com o custo de redução dos cartazes. Você vai ver. Então, as vezes que você faz em formato a 4, você pode fazer 2 e juntar. Já existem hoje impressoras baratas para impressão tamanho A3, que é esse tamanho aqui. Então, você pode ter, por exemplo, na federativa uma impressora com esse sistema de mangueiras de tinta que ela imprime com o custo baratíssimo e você vai ter uma produção muito maior. Mas até o normal no federativo você pode fazer naquela impressora que você for aquela uma tirada pequena porque o custo você compra a tinta com vidros. Eu tenho um pouquinho lá no escritório de advocacia lá da minha família que imprime à vontade. Impressora dura certamente menos, mas o suficiente. Eu tenho impressoras que eu nunca trocamos tem mais de 2 anos já. Nós temos também quem quiser mais informações a gente pode passar para vocês. Tem sites, inclusive, que orientam como comprar o site do mercado livre, por exemplo. Tem sistemas da venda, tem representantes nas principais capitais que eles vendem até impressoras já montadas por eles com os cartuchos e com os todos os de tinta ligados a eles. Formação de palestrantes seria muito bom que a gente tivesse um curso de oradores a Nazária na Federação faz 3 anos que não faz curso de oradores. Por que não faz? Às vezes falta de trabalhadores. Às vezes falta de gente para montar um grupo. Mas olha, a Nazária na casa X, uma casa imensa ali, ela tem um curso de oradores. Está montando agora. Vamos aproveitar. Vamos pegar aquela casa que às vezes está andando sozinha e integrar o movimento espírita. Aproveitado já todo o curso que vai, já vai acontecer ou que já acontece todos os anos e a gente pode integrar. Leve o coordenador da Federação para lá, discute o programa, ele participa também, se for lugar, se for conveniente e a gente tem condição de fazer mais curso de formação de palestras. Básica. Não vamos ensinar o desperdício para isso. Vamos ensinar, por exemplo, como usar um data show, como usar um retroprojetor sem ficar voando as coisas. Qual a melhor maneira de apresentar isso? Como usar um microfone, como usar os recursos que nós temos à disposição. Desde uma transparência até um data show, a gente pode administrar um curso rápido de uma manhã, duas horas de geração de curso. A gente pode fazer até para as pessoas que desejam, dependendo de serem monitores de palestrantes, monitores do ELE, podem utilizar, sim, o data show, a transparência. É interessante a gente conhecer bem o tempo e assim por diante. Projeto Relecadé, uma campanha lá do Mato Grosso do Sul, em 2005, com uma campanha com cartazes, com panfletos, orientando a gente a reler o caderno. Ou seja, não é reler o caderno, é reler o caderno. E cada vez que a gente lê o livro dos Espíritos ou qualquer obra de Deus, a gente vê como a gente não sabe de nada. Há uns cinco anos eu vi Raul Deixeira dizer que já tinha lido o livro dos Espíritos 77 vezes. E cada vez que ele lê, ele descobria coisas novas, tão profundo que é aquilo. Então é muito importante a gente estar sempre estimulando porque chegam a cada dia pessoas novas na casa e não sabem o que é melhor. Então é importante ter a gente orientar a campanha ou começar pelo começo que a Federação Brasileira também já mantém essa campanha. Vamos fazer uma análise das diversas mídias e o custo-benefício deles. Está certo? A gente daqui a pouco vai ter um intervalo. A gente começou 12h30. a gente já pode daqui a pouquinho a gente vai fazer o intervalo. Diversos tipos de mídias, ou seja, maneiras como a gente vai fazer divulgação. Mural ou quadro de aviso. Quais são as regras? Uma regra básica. Tem sim, isso a gente vai passar bem rápido porque você já faz isso muito bem na casa de vocês. No mural, a regra é menos é mais. quanto menos coisas estiverem expostas no mural, melhor. Porque o pessoal vai aqui chegando e vai colocando mensagens bonitas. Vai colocando reportagens de jornal, vai ficando aquela coisa amarela. Fica uma poluição visual e quem chega não vê o que é novo, o que é novidade. Então nós podemos dividir o mural em duas áreas até. Se são avisos permanentes, por exemplo, o que é o ége, o que é a estrutura da dignidade, os horários de atividade da casa a gente divide a visos permanentes. E o outro lado não, são as novidades. E ali você vai colocar o quê? Só o que está em ênfase naquele momento. Qual ênfase agora? Não, agora todas as atenções para a Rossa Espírita em 2008. Vamos colocar só esse cartaz lá. Os outros que tiverem vão deixar, vão separar e vamos ver o que é que a gente tem mensagens. O pessoal a gente distribui não coloco no mural. Está certo? porque não falta mensagem para esse livro. Então, na casa os filhos de vocês quando chegarem hoje à noite ou amanhã ou durante a semana verifiquem como é que está o quadro da igreja. Vocês vão ver que normalmente tem coisas demais e ninguém lê. Ninguém lê. Agora, se tiver só uma coisa chama a atenção para aquela uma produção. Cartazes, folders, a gente sempre cuidar de uma produção visual bonita. Vejam que é mais fácil às vezes e mais barato e mais eficiente a gente contratar um profissional para fazer. Porque não é sempre que nós vamos ter voluntários com aquela habilidade. E aí, fica aquele cuidado porque, olha, rapaz, eu peço sempre que quem faz os cartazes ali na minha casa é a fulana de tal. Só que os cartazes fracos, poluídos visualmente, sem aferro de cores, não é uma pessoa da área. E aí, quando você vai ver, se você chamasse na própria gráfica desse, tem lá aquele rapaz que vem me fazer o ar, só ele, eu queria fazer um cartaz, está aqui no dizer se eu quero que tenha um cartaz, vamos montar aqui. E meia hora, ele bota você dez minutos, manda por e-mail aos próprios e faz. Porque a gente não tira o trabalho da outra, porque é para que ela está no seu delimbre. E o trabalho fica sem qualidade. Então, a gente busca essa excelência e com esse cuidado de não constranger o companheiro, porque ele não tem como, ele acha que está fazendo um bom trabalho, mas a gente tem opções também de não ficar tão somente pergubados com o trabalhador e esquecer a obra que é mais importante, que é a doutrina espírita, está certo? Panfletos, mensagens, outdoors, pãs dores, tudo isso pode ser utilizado na divulgação, e buscando sempre pouca informação. Eu já vi, por exemplo, outdoors carregados de informações. O tempo para ler um outdoor são poucos segundos, então a gente coloca pouca coisa. Num cartaz, se é um cartaz para visualização rápida, colocar o que é importante em letras maras. Se tem coisa para ler, coloque menorzinho, se a pessoa parar para ler, ela vai ter a opção de ler. Mas, um outdoor, por exemplo, não tem as condições de colocar quase nada de informação, está certo? Tem que ter essa consciência também. Mala direta, que é muito, entregar cartas pelo correio, vamos falar sobre a nossa opção, vamos aprender a criar um grupo de uma forma de discussão e a mandar e-mails automaticamente, sem virar spam também, está certo? Ou podendo entender a usar aqueles programas de envio de e-mails em massa, porque eles têm alguns recursos úteis como extrair e-mails de qualquer afirma. As novas mídias, no ocult, nós podemos criar comunidades no ocult da nossa casa e colocamos horários de funcionamento. As pessoas podem conhecer a nossa casa espírita através do ocult, o IEC, Internet Related Chat, que hoje quase não é usado, foi substituído pelos outros programas, como o QualTalk, a pessoa conversa, até tem vídeo, tem áudio, são verdadeiras reuniões que acontecem virtualmente, há pessoas morando no exterior que o estudo espírita delas é a tele-internet, com a banda lágrima através do QualTalk. É um programa que você baixa gratuitamente e pode-se comunicar a várias comunidades espíritas funcionando no QualTalk. Jornal Espírita, Jornal Mural. Jornal Espírita você já conhece, daí a gente não iria falar, não teve tempo para falar sobre isso, é uma oficina só sobre isso. Jornal Mural, a gente não pode fazer um Jornal Mural, mas a gente não consegue fazer um Jornalzinho na nossa casa, não tem um artigo para colocar, não tem notícia, não tem medo de colocar um artigo, um artigo ser considerado antidotrinário. Então, o que é melhor? Vamos fazer o Mural. O Mural com os avisos principais. Quem precisa informar? A Mostra, precisa informar, uma série de cartazes juntos. Aquilo ali é um Jornal. É um Jornal no Mural. Então a gente não tem os custos de impressão, não tem os custos de correio e a gente está colocando naquele lugar do Mural sempre as informações importantes. É um Jornalzinho muito mais simplificado, que na verdade é composto de vários cartazes, não é? Coloca lá uma notícia. Se você conhece o boletim da Federação Espírita Pernambucana, acesse o site www.fe.ferrnambucana.com como é que é o site que é? O site? Federação Espírita P.E. 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 Federação Conselho. P.E. 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 e se for bem cuidado, funciona muito bem jornais leigos, por que a gente não tem uma coluna semanal com Kardec nos orientar um jornais de grande circulação vocês conhecem algum jornal que tem uma coluna sobre o Espiritismo alguém conhece? jornal do Comércio tem uma aqui? ótimo mas são poucos, não é? tem uma coluna das diversas religiões das diversas religiões? mas é interessante a gente aproveitar esse espaço comentar colocar artigos interessantes também então, para o público leigo o Espírito não precisa mais a gente está precisando mais são os irmãos as pessoas que não conhecem o Espiritismo lá no Ceará também tem uma coluna que é escrita pelo Dival Franco Dival Franco escreve artigos para essa coluna jornal O Corpo, por exemplo uma vez por semana nós temos uma coluna no espaço do Jornal 7, gratuitamente tomou a diferença se é uma pessoa conhecida tem pouco, as pessoas se interessam e o importante é a gente dar esse retorno mais ou menos sai da matéria do Globo Repórter sobre o Espiritismo mesmo que seja super atrapalhadinho seja lá na médium por exemplo sem conhecer, nem assistir a médium de televisão de Raul X que diagnostica as doenças e os médicos dizem que elas servem muitas vezes por que a gente não escreve? olha gostamos dessa matéria interessante mas a opinião da doutrina espírita é essa podemos fazer assim de observação jornal revista e televisão mede a sua audiência pelos e-mails que recebem pelas cartas então é muito importante a gente ter essa consciência de escrever sai uma carta da super interessante médiums quantos espíritos escreveram para mim super interessante na semana seguinte na quinzena seguinte nenhum é lá no chique não deu igual então a gente participar escreveu uma frase parabéns pela matéria foi ótima publique mais matéria assim excelente tá certo? então vamos fazer nossa intervalo agora de apenas 15 minutos e eu pedi antes que tenhamos dos avisos da casa aqui Marcelo dos avisos da casa pra gente fazer e retomar até 5h30 certo?